Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, hoje eu estou aqui para vocês mais um vídeo e eu vou trazer um vídeo de como eu personalizo, primeiro está claro, eu personalizar com vocês, eu abracei, desculpa a gente fazer, que eu vou estar passando esse vídeo agora porque eu não tive tempo de, que eu não tive tempo que eu estava organizando a festa, para quem não sabe vai ser amanhã, né, tal, aí eu ia a festa da minha tia e amanhã ela é a minha, eu estava rogando o negócio da festa da minha tia e tal, aí eu não sei, aí eu recebi, aí eu não tive tempo para gravar, né, aí, tal, você vai precisar desse face emoji, que é o bar, que é o bar, que é o bar, sei lá, como se chama, se você vir aqui na play store e botar, até, é, carboade, vai aparecer, aí você vai achar o normal, sem ter nada aqui do lado, tá, aí se você quiser baixar o like, se você está lá e não aguentar, você baixa, mas, ele vai achar o normal, né, deixa eu botar ele pra cá, aí você vai entrar nele, então ele vai pedir para você adicionar um teclado, tá, nesse teclado, eu ia pedir para você adicionar esse teclado e tal, aí aqui, se você não quiser fazer os seus teclados, você pode baixar isso daqui, ou o que tem aqui e tal, aqui vai ter que ver o seu próprio tema, e aí você clica em Godwin, aí você vai clicar em permitir, aqui vai pedir para você adicionar a imagem, eu vou botar nessa aqui, nesse gatinho aqui com esse óculos, super fofinho, aí beleza, personalize tudo, aí aqui, ele pediu para você escolher esse treco aqui, aí você pode escolher assim, você pode escolher assim, você pode ficar sem, você pode escolher esse aqui, esse aqui, esse, tem muito esforço, gente, eu fiquei decisa com isso, meu Deus, meu Deus, esse aqui é de unicórnio, é porque eu tenho que achar um que combine com um gatinho, um gatinho, um, 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 nossa, nem um gatinho, eu pedi com gatos, nem umzinho, nem umzinho, nem umzinho, nem umzinho, nem umzinho, nem umzinho, eu pedi com um gato, nem um da Minnie, pronto, gente, tá bom que, não fica muito certo, porque é um gato, mas eu amo, e, coisinha, e aqui tem como você fazer um efeito, quando você clica, tal, eu vou botar para sair esse efeito aqui, então você pode escolher para o e-book, ou a preferida do 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 e-book, aqui tem como você escolher a fonte, e aqui tem como você escolher a música, ó, vou aumentar o volume, esse aqui de água, e tem uma linha, ó, e nem um de coxu, vou botar esse toque aqui, aí você pode botar adesivo, botar esse toque aqui, amei, nós, pronto, salvado, aí você vai pegar, só um momento, e botar, só o barquina, ó, o que mais eu gostei, como cachorrinho, e aí, tem gente para que tenham gostado, e tchau, já vai de chão, que ele é que se inscreve no canal, tchauzinho,